São verdadeiros heróis e estão todos presos. Presos por divulgar a verdade e os crimes cometidos pelos Estados Unidos. E isso nós não podemos admitir. É importante a gente ressaltar o fato curioso aqui do acontecido do Wikileaks. Por que que existe, por que que apareceu, por que que surgiram na imprensa esses documentos secretos que ninguém deveria conhecer, documentos que eram restritos aos militares norte-americanos, ao governo norte-americano, aos embaixadores. Por que que isso está vindo à tona agora? Tem uma crise enorme acontecendo e o que o Assange se propôs a fazer, o Wikileaks está fazendo, como a gente assinalou aqui, que é um serviço a toda a população, um serviço aos interesses democráticos que existem da população, dos trabalhadores do mundo inteiro, de expor isso daí. Porque a imprensa, há muito tempo, já deixou de cumprir esse papel, vamos dizer assim, revolucionário, de denunciar, de expor a verdade. É preciso uma imprensa que esteja verdadeiramente comprometida com os interesses da população, e não com os interesses dos seus patrocinadores, das pessoas que compram os anúncios e que escolhem o que vai ser dito e o que não vai ser dito. Ao expor esses documentos, o Wikileaks também está denunciando, num certo sentido, um fracasso da imprensa livre, que não existe. A imprensa está atrelada aos interesses daqueles que controlam, que a controlam financeiramente e politicamente. Então a denúncia que está feita do que o governo norte-americano está fazendo, é importante justamente por isso, o que está expondo, em larga escala, em detalhes, coisas que a maior parte da população nem imaginava que poderia acontecer. O governo norte-americano, por exemplo, está utilizando os seus embaixadores na ONU para promover a espionagem dos membros das delegações dos outros países. O governo norte-americano, por exemplo, através das empresas contratadas para a guerra no Iraque e no Afeganistão, está simplesmente prostituindo garotos para policiais afegãos em festas particulares, bancadas com o dinheiro dos impostos dos Estados Unidos. As denúncias que estão contidas aí, como por exemplo, de que os funcionários da empresa petrolífera Shell infiltraram completamente o governo da Nigéria para roubar o petróleo do país, essas denúncias não eram vistas na imprensa. E o que o Assange fez, o que o Wikileaks fez, foi trazer isso agora, foi expor o que era um segredo, um segredo de Estado, algo que a população deveria passar a vida inteira sem saber e que é preciso que a população saiba, é preciso que os trabalhadores, que a juventude, os estudantes saibam com o que a gente está lidando. Com o que a gente está lidando.